Fala aí galerinha do Youtube, que são vocês, e no vídeo de hoje a gente tá aqui no canal da minha mãe Eu acho que vocês já me viram aqui no canal quando eu era menor, então eu queria bater em cima E olha isso aqui Fala sua intro Sua mãe tá te chamando Tá Vai lá Ih galera, aqui A gente tá aqui pra mostrar o espaço lá É, vamos lá Deixa eu colocar o meu croque Ó, Gustavo aí, ali o extintor de incêndio Vamos lá Ó, aqui, por aqui Aqui é a escada, deixa eu pôr direitinho E coloca ele lá embaixo? Não Lá embaixo a gente não vai mostrar, tá bom? Aqui ó É a primeira vez que eu faço um vídeo no Youtube, eu nunca fiz Ele nem tem canal no Youtube Eu vou fazer quando tiver uns Eu já tive canal no Youtube quando eu tinha o meu tablet que quebrou Eu fiz pelo menos um vídeo e nem postei, eu acho Ah, postei sim Minha mãe Quem tava editando aí? A minha mãe Eu tive dois likes e um inscrito Eu tava com um inscrito, minha mãe e dois likes Eu vou parar a inscrito dele, cara Não muito, sabe? No segredo É Gente, eu vou parar um pouquinho aqui, ó E vou mostrar a capinha do seu... Ih, galera, você tem dinheiro ali dentro É, desculpa, aí a gente não vai poder mostrar a capinha Mas eu duplo que achou a capinha, lelinha A gente tem uma delícita, porque a gente tem que dizer o gato galáctico A minha mãe é inscrito no gato galáctico Então, eu venho aqui Esse é a capinha, a gente estuda, galerinha No Educar Eméb Educar Só quem estuda de manhã não vai nos encontrar Quem estuda de tarde não vai nos encontrar É Inscreve no canal Chega até 1.900 milhões de inscritos E deixa o like Meta 5 mil likes Se inscreve e ative o sininho para receber as notificações E as modificações Modificações Se você não é nos... Se você não é nos... Se você não é nos escrevendo no Instagram Instagram Se inscreve mais Instagram E para nos conhecer mais de pertinho E se você não conhece onde que é Na verdade, a gente não tem Instagram Né, eu não sei Por enquanto, não faça isso Quando eu tiver, eu aviso para vocês Tchau E tchau